Olá, eu sou o Paulo Laledino e estou aqui para convidar você para participar com a gente do Arte Cura. O nosso curso gratuito, básico, de pintura em tela, já está com as inscrições abertas. Se você clicar aqui nessa setinha vermelha, no link aqui embaixo, você vai imediatamente estar se inscrevendo para participar conosco. Atenção, o nosso curso, por ser gratuito, tem um número limitado de vagas. Eu queria esclarecer contigo que essas vagas já estão 30% preenchidas, portanto, não perca tempo. Participe conosco, gratuito, você vai receber 3 vídeos, 1, 2, 3 vídeo-aulas e um quarto webinário. A quarta aula é o webinário, é uma aula gratuita de 2 horas e meia online. Então, todos estarão juntos, no mesmo site, ao mesmo tempo, participando online desse curso. Também aproveitar para te pedir para, ao entrar aqui, deixar seu comentário, deixar suas dúvidas, para que nós tiremos essas dúvidas durante o curso. Aproveite, clique na nossa página no Facebook, curta, compartilhe, compartilhe com amigos, comente com os amigos. Inscreva-se também no nosso canal do YouTube, para que você seja avisado toda vez que nós postarmos novos vídeos. Nós estamos postando os vídeos todos os dias. Então, se você estiver inscrito no nosso canal, você vai estar recebendo esse material, esses avisos, para estar sempre atualizado a respeito do que está ocorrendo com o nosso projeto Arte Cura. Deixe o seu comentário aqui. É importante para a gente, na medida do possível, nós vamos estar respondendo todos os seus comentários e as suas dúvidas. Aproveitar também e convidá-lo para hoje, daqui a pouco, no SBT Cuiabá, nós vamos estar participando do SBT Comunidade. O apresentador, nosso amigo Agnello Corbelino, nos convidou a participarmos do programa. E nós aceitamos prontamente, porque nos interessa falar, expor, mostrar Arte Cura. Então, vamos estar mostrando nossas telas, nosso material artístico, mas também vamos estar debatendo, discutindo, discutindo Cultura Mato Grosso, discutindo Cultura Varzé Grande e, principalmente, discutindo Arte Cura, a Cura pela Arte. E você, que já está bastante informado através dos nossos vídeos, vai estar lá com a gente, assistindo ao programa e se informando cada vez mais a respeito das propriedades curativas da arte. Contamos com você, até daqui a pouco, fica ligadinho aí, inscreva-se no curso, clique, comente, compartilhe, Snapchat, Instagram, Twitter, enfim, Facebook, todas as mídias digitais e assista com a gente no SBT Comunidade daqui a pouco. Convite feito, que aguardo lá!